Olá, meus amados, como é que vocês estão? Eu espero que muito bem. Aqui é a Patrícia do canal Bentarô, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Vamos para mais uma leitura semanal intuitiva para o signo de peixes. Lembrando que é uma leitura geral, não vai ressoar para todos, então pegue apenas o que for para você. O que não for, por favor, solta para o universo, pois pode servir para uma outra pessoa, certo? Gratidão infinita, gratidão espiritualidade, espero só coisas boas vindas no teu caminho e na tua direção. O que vem no caminho do signo de peixes? O mago simbolizando aí um início, uma manifestação de algo novo no teu caminho, na tua vida. O mago é aquela energia que fala daquilo que você manifesta, daquilo que você joga para o universo, aquilo que você desejou. Você vai começar a ver sinais dessa manifestação, tá? cavaleiro de espadas e é logo, não é algo que vai demorar muito. Essa manifestação logo, logo, logo se materializa, logo, logo você verá sinais, aquilo que você desejou, aquilo que você manifestou, nem que seja em pensamento, se realizando. Um 3 de espadas invertido, uma superação, eu vejo você superando um término. Superação de término, hein? Superando um término, manifestando coisas novas. Tem uma comunicação de uma pessoa que tem uma posição muito importante, tá? A energia de um rei de ouros, uma comunicação. Essa comunicação que vem desse rei de ouros, traz algo relacionado ao que você manifestou, presta atenção. Traz algo muito importante relacionado àquilo que você manifestou, aquilo que você desejou. Esse rei de ouros, essa pessoa, tá? É uma pessoa. De alguma forma, essa pessoa traz uma comunicação, uma notícia ligado a esse desejo que você jogou para o universo. O que mais? Signo de peixes. Olha aqui, o compromisso, você vai superar essa decepção, esse término, essa finalização. Superando. Por quê? Tem novas parcerias vindo no teu caminho. Eu vejo você entrando, virando a chavinha. Sabe aquele momento que você vira a chavinha e coloca na tua mente, na tua cabeça, no teu coração que você não vai mais sofrer por causa dessa finalização? Que você não vai mais chorar por causa dessa finalização? Então, é isso que eu vejo acontecendo. Uma virada de chave. É como se você colocasse um ponto final no teu interior. Chega de colocar a energia em algo que já terminou, em algo que já finalizou. As de paus. Estou falando que tem novas parcerias? Dez de ouro. Tem uma nova parceria? Muito melhor. Estão falando que o seu futuro se mostra muito positivo em uma parceria que vai, inclusive, pode chegar até em casamento, tá? Caso você deseje. Mas é algo muito próspero. Como eu disse, superando essa finalização. Justiça, né? Justiça sendo feita. Olha aqui que interessante. Seis de paus no fundo do deck. A justiça no centro do teu jogo. Falando de justiça divina. Falando de manifestação. Falando que a espiritualidade está trabalhando para trazer justiça para a tua vida. Para abrir os caminhos. Para curar um coração partido. E para trazer situações, novas parcerias, novas alianças justas que te levam a um reconhecimento. Pessoas que vão te reconhecer, que vão te valorizar. Seis de paus fala de se sentir-se valorizado pelaquilo que é ou pelaquilo que faz. O que mais? Bem no caminho de peixes. Cinco de ouros. Tenha paciência. Defenda os seus interesses, ok? Defenda aquilo que você manifestou. Essa coisa que vai chegar até você através desse rei de ouros. Que eu vejo esse rei de ouros trazendo uma comunicação. Eles estão pedindo para você proteger isso de alguma forma. Tenha paciência. E proteja essa manifestação de alguma forma. Fundo deck um 10 de copas. Você tem 10 de ouros, 10 de copas. Isso simboliza felicidade. Proteja a sua felicidade. Não permita ou não abra tanto para que qualquer pessoa tenha acesso a você, ao teu relacionamento, a essa conquista grandiosa. Ou pode vir através de um contrato, de uma proposta, de uma aliança. Não dê espaço a pessoas que de repente possam de alguma forma querer tirar algum tipo de proveito, tá? É um pequeno alerta. Não deixe que todo mundo invada essa tua situação. Porque tem pessoas aqui que vão querer, de alguma forma aqui, ó. Querer tirar proveito dessa tua posição, vamos colocar, ou dessa oportunidade que esse rei traz para você. Dois de ouros. Oito de copas. Três de copas. Mais uma. A lua. A lua. Aqui, ó, o alerta da lua veio para clarificar aquela situação de proteger. Não deixar que todo mundo saiba ou que todo mundo tem acesso. Porque nem todo mundo quer ver a tua felicidade, quer ver a tua conquista, tá? Nem todo mundo vai se mostrar leal e verdadeiro contigo. Então, é um cumprimento do alerta. Nem todo mundo vai ser verdadeiro. Nem todo mundo vai estar feliz com a sua conquista. O que mais? Nove de ouros. Fundo do deck. Um mais de espadas. Triunfo. Verdade. Vitória. Nove de ouros. Rei de paus. Celebração. 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 Festas. Eu vejo você recebendo algum tipo de convite para uma festa. Com os amigos. Lá você pode estar conhecendo uma nova pessoa. Alguém de fogo. Áries, leão, sagitário. Em algum tipo de festejo, encontro. Deixa eu pegar uma clarificação para esse rei de paus. Rainha de copas. Ó a tua energia. Aqui temos um encontro, meus amados. Um encontro, inclusive, muito próspero, tá? É alguém que tem aqui independência, que tem autoestima. Uma pessoa totalmente livre, desimpedida, entrando no teu caminho aí nos próximos... Nas próximas semanas. Que eu vejo convites. Você recebendo algum tipo de convite, algum tipo de proposta. Para sair ou para ir a algum tipo de evento. E isso trazendo um benefício emocional. Você conhecendo alguém muito interessante. Que vem na forma desse rei de paus. Nova aliança emocional. Uma pessoa muitíssimo interessante entrando no teu caminho. Pessoa... Ó, é uma pessoa livre. Totalmente livre. Desimpedido, desimpedida. É uma pessoa totalmente independente financeiramente, tá? Mas com muita energia. É alguém que tem muita energia. Alguém que gosta de fazer muitas coisas. Alguém que gosta de sair, de passear. É alguém assim, entrando na tua vida. E aqui, a tal superação de um termo. Graças a Deus, virando a chavinha, né? E se abrindo aqui para o novo. Certo, meus amores? É isso que eu tenho por hoje. Gratidão. E até a próxima. Tchau, tchau.